Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Diatuba e do canal Dicas para Violinistas no YouTube. E nesse vídeo aqui eu quero falar pra você sobre postura. Bom, como sempre antes, não se esquece, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se você não gostar, pode deixar o seu dislike, ok? Deixa também o seu comentário falando do que você não gostou. Bom, Ricardo, postura. Postura é a prioridade, é a coisa número um do violinista. Se ele não tiver uma boa postura, ele não vai tocar nada bem na vida dele. O começo é fácil, ele vai até tocar, não com tanta qualidade. Mas vai chegar numa hora que as peças ficam difíceis, as peças vão ficando cada vez mais difíceis e ele não vai tocar. Ele vai sentir muita dificuldade, ele vai achar que é o limite dele. Você vai achar que é o seu limite. Então, capricha na postura, tá bom? A postura é muito importante. Pode ver que você dificilmente vai ver um grande violinista tocando com uma postura feia. Ricardo, o que é postura quando você fala postura? Assiste todos os primeiros vídeos aqui do canal, onde eu falo de como colocar o violino no corpo. Como que os seus pés devem estar posicionados no chão. Sobre o equilíbrio do seu corpo, o alinhamento do seu corpo. O violino no corpo, a mão do arco, como deve segurar. E aí, como você vai tocar. Isso tudo é postura, quando eu estou falando postura. Tá bom? Então, ah, mas como, Ricardo? Fala mais. Não preciso falar mais nesse vídeo. Procura no canal aqui, o vídeo número 1, 2, 3, 4. Eu falo só sobre os pontos de postura. Se você estiver com eles em dia, ótimo. Aí você está pronto para outras habilidades. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.